Aqui, ó, conhece a anatomia, né, pessoal? Olha o ligamento longitudinal dorsal, como ele é fino nessa vértebra lombar. Então, o disco que está aqui, ó, ele não encontra resistência para chegar na medula espinhal e, consequentemente, comprimi-la, né? Então, é importante saber que existe uma variação também em outras porções da coluna vertebral que impedem que esse disco saia do lugar. Por exemplo, na coluna torácica, né, de T2 a T11, basicamente, existe esse ligamento, que é o ligamento intercapital, que ele une as cabeças das costelas. E aí, ele impede que o disco saia do lugar e comprima a medula. A não ser que seja um evento traumático, é muito difícil que aconteça uma discopatia na coluna torácica, tá? O mais comum da gente ver é na coluna torácica lombar. 70% mais ou menos das discopatias acontecem na coluna torácica lombar. Na cervical, o ligamento, ele é um pouco mais espesso, então, o disco tem que desviar desse ligamento. E aí, as alterações de hemiparesia são mais comuns na cervical, por exemplo, do que na lombar. A lombar é um pouco mais espesso, então, o disco tem que desviar desse ligamento. Tchau.